E aí classifica o São Paulo. 1x1 e São Paulo nos pênaltis. Não, aí 1x1 é São Paulo direto, né? 1x1 é São Paulo direto. E aí, Salazar? Eu não sabia desse próprio jogo de garrafa, mas eu também fui de 1x1. 1x1 também? 1x1, eu vejo muito equilíbrio nesse jogo. Os dois times muito bons, tudo equilibrado, tem desfalco de um lado, apoio da torcida do outro, mas tem a vantagem. Pra mim, se resume da seguinte maneira. Se o São Paulo não amarelar, como aconteceu no Campeonato Paulista, porque ali não é questão de ser melhor ou pior. O São Paulo amarelou. Se o São Paulo não amarelar, se o São Paulo só jogar o jogo jogado, eu acho que o São Paulo segura o Palmeiras. Mas e o Palmeiras, né? Se o São Paulo joga o jogo. Eu acho que o São Paulo segura o Palmeiras. Mas o São Paulo joga o jogo, mas o Palmeiras também vai jogar o jogo. Eu tô me baseando no que eu tenho visto do São Paulo, um time consistente, confiante. Mas se o Palmeiras jogar o que pode, aí é difícil o São Paulo jogar. O problema é que o Palmeiras, esse ano, jogou o que pode em duas ou três partidas. Essa fase do Palmeiras, também a confiança. Mas é um time que pode jogar muito mais do que vem jogando. Hoje o Palmeiras não inspira muita confiança. Com a desvantagem no placar, acho que leva o São Paulo. E assim, eu fui no 1x1 porque eu vejo esse equilíbrio que o Salazar falou. O aspecto Allianz Parque, ele dá um pouco de vantagem ao Palmeiras. Mas o São Paulo chega com aquela vantagem do empate. Então, é um equilíbrio muito grande. Nesse equilíbrio que eu fiquei no 1x1. É, 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 mais ou menos por aí. Por isso que eu falei. E uma das poucas vezes, Salazar, que na minha avaliação, o confronto é muito equilibrado. O São Paulo, o Palmeiras sempre nos últimos jogos, e nem sempre ganhou, o Palmeiras sempre chegou como grande favorito. Sempre chegou como grande favorito. Hoje eu entendo que ele não chega como grande favorito e que a situação está equilibrada. Eu penso da mesma maneira. Por isso que eu disse assim, pra mim esse cenário só muda se acontecer algo diferente que seria como aconteceu na final do Campeonato Paulista. O São Paulo não entrou em campo, né? Sentiu de fato o jogo. Se o São Paulo não sentir essa pressão, jogar o seu jogo, eu vejo como o Garrafa acertou aqui. Equilíbrio total. Bom, o Pai José vai cravar aqui agora pra vocês. Ai, 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 ai. Você acertou alguma vez? Lógico, eu acertei um a um recentemente aqui. Não, mas você acertou uma vez? Não, eu acertei várias vezes. Mas o mais recentei. Foi o Tel. Foi o Tel. Ele põe as bolinhas na caneca e fala pro Tel tirado. Aí o Tel tirado. Olha só, o Pai José vai cravar aqui agora. É um a zero Palmeiras. Pode pôr aí. Um a zero Palmeiras. São Paulo passa nos pênaltis. Quem perde o pênalti? Não, mas aí você já quer demais. Não, é, pô. Você é o Pai José. Não, pera, pera. A bola de cristal tá um pouco nebulosa. Mas é isso aí. É um a zero Palmeiras. E depois o São Paulo nos pênaltis. Alexandre Silvestre, meu querido. A bola agora tá contigo aí. Qual que vai ser essa parada toda aí no Allianz Parque hoje? Teu palpite. Não sei se dá pra vocês escutarem fogos, porque o Palmeiras está deixando a concentração que fica do lado de lá da avenida. Em minutos passa por aqui, chegando pro jogo. A razão. A minha cabeça fria diz que vai ser dois a zero. Mas o meu coração quente sonha com um empatezinho um a um. Bom, então aguardaram aí muitos palpites. Dois a zero pra quê? Dois a zero pra São Paulo, né? Não, acho que ele quis dizer no Palmeiras. Você acha? Acho que não. Dois a zero pra quem, Silvestre? Tem como pôr o Silvestre aí de novo? É um palpite que ele não falou pra quem. É dois a zero pra quem que ele achou que ia ser? Então explica aí, Silvestre. Ele deu um palpite secreto. Entrelinha, gente. A minha razão diz que vai ser dois a zero. Minha cabeça fria. Meu coração... Dois a zero. Palmeiras. Razão. Né? Palmeiras tem mais time. Não vive um grande momento. Mas o meu coração quente diz que vai ser um a um. O cara misturou o coração quente, que é o lema do Palmeiras, com razão. Ele é muito louco, né? Então, ó, vamos seguir aqui. Normal. Vai ficar legal. Tchau, tchau. 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 Obrigado.